Saiba respeitar o tempo das coisas, seus limites, sua capacidade Não existe nada mais lindo do que continuar tentando, sério Eu estou no chão, completamente destruído, desdentado E eu tô abrindo o maior sorriso que eu já abri em toda a minha vida Foi foda viver tudo isso Quantas pessoas eu conheci, quantas coisas eu senti O quanto eu me entreguei aqui Mas agora se foi, passou e eu preciso me levantar Arrumar meu cabelo e continuar tentando de novo Às vezes acho que a gente nasceu pra viver e morrer em instantes Aquele tempinho que dura, aquele frio na barriga No medo da ansiedade E é ele que nos mostra que estamos vivos Você está pronto pra viver como se fosse seu último dia E hoje eu sei Que as coisas mais bonitas moram em você E não tem nada nesse mundo que vai nos fazer parar Eu encontrei meu lugar Sem perceber As coisas começaram a mudar E as pessoas em que eu amei Não estão mais lá Eu só precisam de mim para ser feliz Para ser feliz E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto